Gente, o governo federal está convocando as famílias que recebem o benefício do Bolsa Família para atualizarem o cadastro, viu? As famílias que não tiverem com o cadastro atualizado, elas correm o risco de perder o benefício. Acompanhe a reportagem. A medida faz parte da ação contínua de qualificação cadastral que engloba dois processos, o de averiguação cadastral e o de revisão cadastral conforme a legislação do programa Bolsa Família. Os dados cadastrais devem refletir a realidade das famílias em vulnerabilidade para que sejam usados para formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. As atualizações dos dados também servem para prevenir fraudes no recebimento de benefícios e melhorar o acesso a alguns dos 36 programas federais que usam os dados do Cade Único para a inclusão de beneficiários. A coordenadora do setor de benefícios sociais da Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas, Mariana Cobra, destaca que as fiscalizações, cadastro e recadastramento, bem como a suspensão ou bloqueio de benefícios, fazem parte do programa. É um procedimento padrão de termos averiguações e dentro de uma listagem de averiguação, as famílias são notificadas através dos aplicativos, o aplicativo da Caixa Econômica, e essas famílias são notificadas a buscar os equipamentos, os CRAS, para poder regularizar sua situação a tempo para que não seja bloqueado ou tenha o benefício cancelado. Então, essa situação é a situação que todos os anos nós passamos. Na averiguação cadastral, são verificadas as informações prestadas pelas famílias no momento do cadastro, que apresentaram algum indício de inconsistência, seja de renda, de declaração de vínculo empregatício ou de composição familiar. Já a revisão cadastral abrange as famílias que estão com o cadastro desatualizado atualizado há mais de dois anos. A coordenadora explica quais são as principais irregularidades detectadas nos benefícios concedidos em Três Lagoas. Geralmente é quando uma pessoa encontra uma colocação no mercado de trabalho formal e não informa a unidade a tempo. Esse tempo seria uns dois meses. Demora mais do que dois meses para informar dentro do cadastro único que a família está com um membro com trabalho formal. Então, uma renda formal, um benefício previdenciário. Então, nessas situações que o governo federal identifica que essa família está omitindo algum tipo de renda, essa família é notificada a prestar informações e a atualizar o seu cadastro. Isso não quer dizer que ele vá cancelar de forma imediata. Existem notificações. Assim como famílias que recebem um BPC ou que algum dos membros precisa fazer um cadastro para outro programa social por desatualização. Então, existem vários motivos para o governo federal colocar essas famílias num pente fino. Após a notificação, os responsáveis pelas famílias devem procurar pessoalmente o Centro de Referência da Assistência Social CRAS no município onde vive ou o setor da Prefeitura responsável pela gestão municipal do Cade Único para atualizar os dados do núcleo familiar. A coordenadora destaca que os critérios para as famílias continuarem recebendo os benefícios permanecem os mesmos. Sim, continua com todas as condicionalidades. Dentro da saúde, o acompanhamento do calendário da vacinação. Dentro da educação, as frequências mínimas que são acompanhadas. E dentro da assistência social, o cadastro atualizado. Bom frisar que todas as famílias que entram em listagens são notificadas pelo governo federal, são notificadas pelo município, para a gente poder regularizar as situações dentro dos prazos estabelecidos para que nenhuma família seja prejudicada.